Então me chote Rodrigo Silva ao vivo Segura que eu quero ver Vai lá, chicota, chicota Meu Manoel, que gosta de forró Foi numa festa pra fazer o perejá Chegando lá, lá na porta do salão Avistou uma morena, logo chamou pra dançar Ela topou e o trem foi ficando bom A noite toda, dois pra lá e dois pra cá O véi chegou, bem no ouve de rio dela Falou baixinho, quero com você ficar Ela falou, vai safado, sai fora Sou muita areia pro seu caminhãozinho Mas meu amigo, olha o que aconteceu Ela correu, foi na chibata do véi Ela correu, foi na chibata do véi Ela tremeu, foi na chibata do véi Se lascou na chibata do véi A coisa ficou feia pra morena, bem assim Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Isso é Rodrigo Silva, o meu patrão Meu Manoel, que gosta de forró Foi numa festa pra fazer o perejá Chegando lá, lá na porta do salão Avistou uma morena, logo chamou pra dançar Ela topou e o trem foi ficando bom A noite toda, dois pra lá e dois pra cá O véi chegou, bem no ouve de rio dela Falou baixinho, quero com você ficar Ela falou, vai safado, sai fora Sou muita areia pro seu caminhãozinho Mas meu amigo, olha o que aconteceu Ela correu, foi na chibata do véi Ela correu, foi na chibata do véi Ela tremeu, foi na chibata do véi Se lascou na chibata do véi A coisa ficou feia pra morena, bem assim Ela correu, foi na chibata do véi Ela tremeu, foi na chibata do véi Se lascou na chibata do véi A coisa ficou feia pra morena, bem assim Ela correu, foi na chibata do véi Ela tremeu, foi na chibata do véi Se lascou na chibata do véi A coisa ficou feia pra morena, bem assim Ela correu, foi da chibata do velhinho, meu irmão Viu, olha a guitarrinha, é diferente